E fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um comparativo aqui do God of War 3 utilizando os patches de desempenho e com eles desligados também. Aqui no emulador de Playstation 3, testando as suas últimas builds com o nosso processador, o nosso kit E9 11900H, baratinho do AliExpress, tá? Eu até deixo pra vocês em todos os vídeos aqui, no comentário fixado, também na descrição esse kit pra quem quiser conferir. Já tem muitos testes dele, é um kit muito forte, tá? Consegue levar qualquer placa de vídeo praticamente, é um negócio absurdo mesmo, tá? Então vamos testar ele aqui sem os patches, né? Pra gente ver se realmente o jogo consegue manter pelo menos os seus 30 FPS. A gente sabe que no decorrer dessas atualizações foram implementados esses patches pra resolver os problemas de desempenho. Só que eles fazem o que, né? Eles tiram alguns efeitos de processamento, como motion blur, deep of field, até mesmo a névoa em volta de alguns cenários. E como consequência você tem um desempenho muito melhor. Mas se você deixar eles desligados, né? Você fica com o gráfico mais fiel ao console, por exemplo, né? A gente usou a resolução 4D HD aqui, né? Escalonada, a resolução do meu monitor. E com esses patches ligados versus o desligado, né? Com os patches aí ligados, você tem uma imagem um pouco mais lavada, né? Devido a tirar esses efeitos de pós-processamento e algumas colorações erradas, né? Vamos dizer assim, enderizadas de forma errada. E sem utilizar nenhum patch, cara, fica no padrão PlayStation 3, né? Só que com o gráfico um pouco mais, a resolução, na verdade, aumentada. Então fica muito show de bola, tá? Fica muito show de bola. Mas vocês vão ver no decorrer da comparação que o desempenho cai drasticamente, tá? Chegando em partes aí bem na casa dos 30 mesmo, né? E provavelmente em partes mais pesadas, tipo como o labirinto, a luta contra o escorpião ou até mesmo o reino de Hades, né? Então acredito que chegue a cair de 30 se você não estiver utilizando os patches. Mas fica mais bonitão, né? A questão de coloração, fica com a névoa em volta, né? E etc, tá? Mas vou deixar pra vocês conferirem aí se o nosso kit I9 deu conta aí de chegar pelo menos em 60 e poucos frames, 60 frames em alguma partezinha, tá? Sempre bom atualizar pra vocês se é necessário ainda utilizar os patches ou não. E nesse caso é muito necessário, tá? Muito necessário mesmo pra você que tem um kit até forte, né? Até num kit forte você precisa habilitar, imagina os mais fracos, vamos dizer assim, né? Então vou deixar vocês conferindo aí, rapaziada. Já deixa aquele likezão maroto pra ajudar na divulgação, é de graça. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas, então ajuda nós aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que me ajudam aqui financeiramente a continuar a trazer esse tipo de conteúdo. E se você também quiser fazer parte dessa membresia, é só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos, valeu, falou e até mais. Fui, tamo junto. Fui, tamo junto. Fui, tamo junto. Fui, tamo junto. Me mortal. A god of Olympus? A true warrior does not hide, Poseidon. Leave the sea and face me! Você tem desrespeitado os deuses por último tempo, Kratos! Eu não vou deixar nada de você no meu caminho! Kratos, pôr em minha mão! For the greatness of Olympus! 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.